O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? A gente não vai ter deus pílulas. A gente não vai ter deus pílulas. Vamos te mostrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mezami, mezami, mezami. Seu bom, seu bom, seu bom, seu bom. Seu bom, seu bom.